A presidência registra a presença dos seguintes deputados, vice-presidente dessa comissão, deputado Gustavo Mitre, deputado Roberto Andrade, relator dessa comissão, de modo remoto, agradeço o deputado Sargento Rodrigues para permitir que façamos a votação de dois requerimentos da comissão extraordinária pró-ferrovias mineiras. A presidência dos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, passe a terceira fase do ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos. O deputado Mauro Tramonte, sua excelência, requer seja encaminhado ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedir de providência para que considere a relevância de postos de caudas para o plano estratégico ferroviário, diante do seu potencial turístico e de desenvolvimento econômico para a região. Aproveitamos para sugerir ao deputado Mauro Tramonte, emenda minha, deputado Gustavo Mitri, deputado Roberto Andrade, que também seja considerado o terminal de cargas de postos de caudas, mas também no plano estratégico ferroviário. Outro requerimento, Renato? Mas ele vai ensinar também? O segundo requerimento seja encaminhado ao diretor, ao presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ao ministro da Infraestrutura e ao diretor-presidente da Vale, se há pedido informações contendo as providências, as tratativas e o prazo previsto para que sejam implantados os novos horários do trem de passageiros na estrada de ferro Vitória Minas, obrigação prevista no novo contrato de concessão assinado entre a Vale e o governo federal. Assino o deputado Gustavo Mitri, deputado João Leite, e deputado Sargento Rodrigues. Terceiro requerimento seja encaminhado ao diretor, presidente da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a pedido de informações sobre a motivação, porque o trem Vitória Minas, no sentido Pedro Nolasco, Belo Horizonte, está operando apenas até a estação Dois Irmãos, diferentemente do sentido oposto, que opera em toda a extensão da linha. E por que os portões da estação central em Belo Horizonte são fechados 15 minutos antes do horário previsto de partida do trem. Ainda requer que sejam regularizadas todas essas situações, o quanto antes, em benefício da população mineira. Assinam o deputado Gustavo Mitri, deputado João Leite, deputado Sargento Rodrigues, deputado Roberto Andrade, também no requerimento anterior. O outro requerimento seja realizado à audiência pública do município de Conceição do Mato Dentro para tratar da implantação de um terminal logístico no município. Assinam o deputado Gustavo Mitri, Sargento Rodrigues, Roberto Andrade e João Leite. Último requerimento seja realizado à audiência pública do município de Conceição do Mato Dentro para tratar do impacto da implantação do trecho ferroviário no município, cidades vizinhas, proveniente do Porto Central, em Presidente Kennedy, até Conceição do Mato Dentro. Em votação, cada um dos requerimentos, por sua vez. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram e peço a manifestação do deputado Roberto Andrade se não estiver de acordo. Se estiver de acordo, o seu silêncio quer dizer que vossa excelência está de acordo. Como ele não se manifestou, estão aprovados os requerimentos. A presidência agradece a presença dos parlamentares, libera o deputado Roberto Andrade, agradece o vice-presidente, deputado Gustavo Mito, indaga que sua excelência quer fazer uso da palavra. Não. Portanto, está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, também a generosidade...